Música 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 Vamos falar de um país Não sei se você conheceu o país Da Colômbia Sim Agora se eu falo da Colômbia O que você acha? O que você vai pensar As pessoas Produtos Não sei o que vai pensar A cidade de Colômbia eu penso em Bogotá Bogotá? Sim em Bogotá É uma cidade Muito conhecida aqui Todos os brasileiros e todas as pessoas conhecem Sim Então Eu penso isso e penso em visitar também Sim E o que você acha, por exemplo, das colombianas? Mulheres bonitas? Sim, eu penso que as colombianas São irmãs das brasileiras Porque são muito bonitas Classicas Bonitas também São irmãs das brasileiras Sim E você fala espanhol? Sim, eu falo um pouco espanhol Falo um pouco E por exemplo, a comida da Colômbia Você conhece algo ou nada? Não conheço E você sabe que a Colômbia tem como Brasil muito café? Você sabia isso ou não? Tem Sim Futebol Você gosta de futebol? Muito Ah O que acha do futebol da Colômbia? O que acha? Está muito fraco Tens que melhorar mais Melhorar? Você teria vontade de viajar? Sim, claro, claro, claro Eu amo viajar Ainda mais que os países da América do Sul são muito longe Sim Você, por exemplo, sabe o que quer dizer Chevere? Não Não parece Não parece Chevere? Chevere Chevere Ah, chevere Sim E a última pergunta As danças colombianas Você que achou das danças Como eles vão dançar? Por exemplo No Brasil é muita samba E na Colômbia você viajar Nas danças Não Não me gusta nada Não Não Eu não falei isso pra nada Então vocês Não sei Deixar a samba Deixar a samba Ok Qual busca a samba? Hã? Qual busca a samba? Reggaeton Reggaeton? Ah, sim, é Reggaeton Salsa Maluma Sim, Maluma Salsa também Sim, sim Salsa Ok Muito obrigado Obrigado Boa tarde, senhor Como se chama? Michel Prazer Prazer Vamos falar sobre o país Que se chama Colômbia Não sei se você já escutou falar Que coisa você pensar agora Se eu falar sobre Colômbia Que coisa você vai pensar sobre Colômbia? Floresta Amazônica Floresta 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 Eu trabalho com fenocultura Então tem um bambu Que é específico lá Que se nasce na Colômbia Que é o bambu Porque muitas pessoas da minha área atravessam e vão até a Colômbia apenas para festivar esse bambu Porque ele é muito bom para ver a construção Ele aguenta grandes estruturas Tem um grande... Yorxstame que é um grande construtor de ponte e tal Que utiliza esse bambu para sustentar as plantas e outras construções do bambu Ok Sabe você qual é a capital da Colômbia? Bogotá Bogotá, muito bem Sim Sim Muito bem Muito bem Muito bem Você sobre comida da Colômbia Você conhece poichas ou nada? Muito pouco quase Muito pouco Ok Para dançar Como você acha que dançar nos colombianos é muito similar ao Brasil ou parecido ou diferente? Acho que o estilo... Salsa Salsa Regital É muito bom Muito bem Mulheres da Colômbia Para você são bonitas como as brasileiras ou como acha elas? Interessante Eu trabalhei com uma colombiana de Bogotá E ela me falava algumas coisas de lá E ela falava muita questão precisando muito de bicicleta Que é uma grande maioria que ela é de bicicleta Que ela sempre tentava ir ao trabalho aqui no Brasil de bicicleta Confiando o que ela fazia na Colômbia E incentivava e tudo mais Então quando se fala em mulheres colombianas Como eu conheci ela eu acabo pegando algo mais parecido mesmo com o brasileiro Tu viu que é um povo bem alegre, bem conhecido com o nosso Ok Muito bem Você gosta de futebol? Sim O que você acha sobre o futebol colombiano? Ah, então A Copa de 94 eu não tive como não acompanhar o Valderrama A Copa de 94 sempre Grande a Copa de 94 que o Brasil ganhou mas que tiveram um grande personagem O Valderrama O Valderrama O grande personagem até hoje Representa o Valderrama Ou seja O goleiro Guita Claro Guita Escolombiano Sim, claro Muito ajudando E atualmente qual jogador conhece? Atualmente Chicharito Como? Chicharito Chicharito não Chicharito não Chicharito Não Chicharito, desculpa O que estava agora na última Copa que jogou muito bem pela Colômbia aqui no Brasil Qual surgiu o nome do Brasil? Ah Qual? James Fala Miss Rodrigues Fala Miss Rodrigues Fala Miss Rodrigues Fala Miss Rodrigues Sim, agora está muito bom Muito bom Última pergunta Qual é a moneda da Colômbia? A moneda? Aqui são reais? Fala Miss Rodrigues Não sei Uma moneda que tem em todos os países Fala Miss Rodrigues Fala Miss Rodrigues Isso mesmo Muito obrigado Obrigado Fala Miss Rodrigues Fala Miss Rodrigues Como você se chama? Júlio 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 César Júlio César Júlio César Vamos falar sobre um país que se chama Colômbia Você já escutou falar de Colômbia? Bom, eu quero ir para lá Gostaria Isso Queres ir para a Colômbia? Sim Isso Vontade Vontade de conhecer Isso E o que conhece da Colômbia? Comidas famosas? Não, não Eu conheço as Farc As Farc Você viu? É o que eu conheço De lá Entendeu? Mas Não sei como é que é o povo Receptivo de lá É Por exemplo Uma cantante Que é famosa Conheceu uma mulher Que tem pelo Loire Cabelo com o Loire Uma mulher Que é uma Paixa que está casada com Pique Que canta Estou louco Correndo Isso Isso Conheceu Ah, conhece Shakira Shakira Linda 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 Isso Colombiana Que acha das mulheres Colombianas bonitas? Porra, muito Uma novela colombiana Aqui no Brasil Muito famosa Muito famosa Todas lindas Todas lindas Futebol Você gosta de futebol? Gosto muito Sim Conhece um pouco Futebol colombiano Famosos Futebol Jogadores É É Goleiro Goleiro Ah, Higuita Higuita Scorpio Sim Carga Higuita Esqueci o nome dele Higuita 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 Valcao James Rodriguez Não, James Rodriguez Eu até conheço mais Esse é dois Esse é dois E você se lembra de Colômbia contra Brasil em 2014 Quando você ganhou contra Colômbia em 2014 Você se lembra que Brasil ganhou em quartos de final? Ah, eu não me lembro Porque eu estava... Estava... Estava preso Estava preso Não podia Estava preso Estava preso Estava preso Entendeu? Eu não assisti Ok Mas... A Colômbia... O coração é... Gosta muito Gosto muito Entendeu? Até porque é sofrimento dos moradores Ah, eles ficam... É difícil O governo Sacabe... É a corupção É a corupção Eu vejo documentário Documentário colombiano É... Coca Tá ligado? Que coca Trabalhando em coca Cocaína Coca Tá ligado? Produção de cocaína Tipo assim... Eles usam moradores É... 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 É triste É triste É triste Tipo assim... Eu gosto de ver Mas... Gostaria de conhecer Colômbia É... 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 O turismo de Colômbia É um país Bonito É... 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 Ok... Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado Gostaria Como você chama? Oi... Alipio Oi... Alipio Oi... Oi... R U Y Oi... Sou o Michel, um prazer Se eu falo da Colômbia, o que você conhece da Colômbia, uma coisa que conhece, que escutou, que convidou? O que eu vejo, ela passou tão pouco mais de origem, quando teve, não é que tem o Evo Morales? Quem? Evo Morales da Bolívia, não é? É Bolívia. Colômbia, por exemplo, sabe de futebol você? Futebol é, na Colômbia tinha um Escobar lá, que foi assassinado dele. Sim. Como se chama? Escobar, que foi assassinado? O Escobar não é fabricante. Não, fabricante não, foi outro que se chamava também. Ele fez um gol contra lá, teve um fanático aqui que acabou assassinando as pessoas. Mas, por exemplo, a comida colombiana, você já escutou falar da comida colombiana? Muito. Muito. Bom, pessoas famosas da Colômbia, uma cantante, por exemplo, não? Uma mulher, por exemplo, que cantava, é, louca, louca, louca. Essa é aquela sakura, né? A sakura. Exato. Eu não sabia que era colombiana. Não sabia. Essa é colombiana. Por exemplo, para dançar, você dança? Dançar? Dançar. Dançar. Não, então? Eu sou samba brasileiro. Samba brasileira. Mas, que tipo de música tem na Colômbia? Que tipo de música conhece na Colômbia? Seria Salsa. Salsa, sim. Salsa é um país caribenho, Cuba e tal. Você gosta de tudo isso por aí. Sim. Sim, como o Caribe, sim. Exato, exato. É a capital da Colômbia. Você sabe qual é? Bogotá, muito bem. Os cores da bandeira. Não. E se você poderia viajar na Colômbia, você iria? Na Colômbia. Com certeza. Com certeza? Ah, ok. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ent 저arettes. Segura? Cambielos. Com certeza? No,ậnrine! Não. Com certeza! Pda chapumu! Clos. Tacا, acera limpa Paola. Peraíra. ��ti. Clos! Deveo anns! Tchau, tchau.